Olá pessoal, eu sou o Robson da Catiúcia Eu sou a Catiúcia do Robson Nós estamos no canal Goianos na Ilha da Madeira Pessoal, no vídeo de hoje Nós estamos aqui no Calhão de São Jorge Olha só o traje do Caipira Nós estamos a caráter, a rigor Porque hoje é um evento muito importante Que a gente idealizou Que a gente esperou que acontecesse É o primeiro encontro oficial de brasileiros Aqui na Ilha da Madeira Mas não só para os brasileiros Porque está aberto também para outras nacionalidades Claro que sim, né? A festa está lindíssima Vou mostrar tudo aqui para vocês Vamos acompanhar com a gente Então eu vou começar mostrando o vídeo para vocês Isso aqui, ó A melhor parte da festa, ó A carne já está na brasa E aí, chefe? Então a gente está quase pronta, hein, já? Está pronto, ó Oh, delícia O almoço está servido já, hein? Vamos que vamos Olha a mesa do almoço aqui, pessoal Vamos ver o que tem aqui Feijoada brasileira Meu Deus, que delícia, hein? Feijoada Isso aqui? É Feijoada Olha aqui Arroz, couve Gente, que espetáculo, hein? Farofinha Vinagrete Hã? Bom ou não, hein? Espectacular O pessoal já está aqui se servindo Todo mundo aqui já com fome Mas chegou a hora boa, né? Hora da comida Essa está boa demais, graças a Deus E vai ficar melhor ainda Aqui, olha só quem está aqui, ó Caio e KV Gente, dupla goiana Vai animar a festa aqui hoje pra nós Isso é bom, viu? Encher a pança Gente, olha que coincidência Aqui na Madeira já tem muito brasileiro Graças a Deus E todos bem turmados Muita gente na festa E Caio e KV está aqui Para poder cantar um pouquinho Da música goiana Da música sertaneja Olha aí E vai fazer nós chorar, hein? Ah, vai Um vai chorar O outro vai dançar Vai chorar Desliga o som Desliga o som Olha A dupla sertaneja São muito bons, hein? Vocês vão curtir pra caramba E eu vou mostrar pra vocês Eu queria agradecer O Caio e o KV Por estar aqui Precidando a festa Fazendo a pena O pessoal aqui É, por ter aceitado Aceitado o nosso convite Ah, na verdade Agradecer nada Eu quero um dinheiro Deus me pague, senhor Eu quero agradecer em nome do nosso pessoal maravilhoso que está aqui Por vocês terem cedido esse espaço E eu desejo que seja um sucesso Porque o lugar é bom A comida é boa De mais da conta E eu tenho certeza que vai ser show Pode contar com nós todos aqui Pra indicar Pra poder crescer cada vez mais Tá? Aplausos 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 Eu não ouvi você dizer que sim E sabe do jeito que atuou Arramou a emoção Pena que sempre está bem Onde está no indivíduo E não é que a velha se parece para o cinto Morenei, como é que está a festa? A festa está boa Tem gente aqui do Brasil inteiro E nós estamos aqui com um casal Que também tem um canal no Youtube Muito legal Chama Cariocas na Ilha de Portugal Vou deixar aqui para vocês Chama ele aqui para falar Olha aqui Carioca no estilo de Goiás Goiás Nós tivemos que encaixar ali Gente, então depois vocês postam no canal deles Se inscreve lá E vocês querem falar o que vocês acham que morar aqui na Madeira? Mais muito pouco Gente, como a gente fala Nós estamos há pouco tempo descobrindo A cada momento descobrindo algumas coisas Gostamos muito de mostrar para vocês No dia a dia do que a gente descobre E é isso aí, gente Eles estão morando lá no Mastico Mastico Nós estamos em Santa Cruz, no ladinho, né? E estamos no Mastico lá de lá Pessoal, então corre lá no canal deles E segue o canal deles também, tá bom? E segue com essa festa maravilhosa O Pioca, ele ama e tem cor Não sei se você já conhece ele Ele está sempre ali no Funchal Tocando, vários restaurantes Café também Eu conheci ele, inclusive, na pizzaria Tocando, a primeira vez que eu vi ele Não tem nem se lembra Peral, não é infante Pizzaria de Itália Sim E ele é um rapaz super talentuoso, né? Troca várias músicas Mais dedicadas Compositor Compõe também música Eu fiquei sempre admirado com o talento dele E ele veio aqui de todo coração Tocar uma música Mostrar o talento dele pra vocês Espero que vocês curtam E vamos escutar, então, o Lian aqui Fazer um somzinho pra nós Tá bom? Opa, pra mim é uma enorme satisfação estar aqui É muito legal essa iniciativa de reunir os brasileiros Porque eu, no meu caso Eu trabalho muito nos hotéis, nos restaurantes Eu tô sempre com os turistas, né? Os estrangeiros E pra mim é uma oportunidade estar aqui com os brasileiros, né? Espero que vocês gostem Opa, pra mim é uma oportunidade estar aqui com os brasileiros Amém. Outro brasileiro muito querido de Maceió, que deixou nossa festa ainda mais linda, foi o cantor e compositor Doni Moreno. O seu balançado é mais que um problema, a coisa mais linda, foi o cantor de Maceió, que deixou nossa festa ainda mais linda, foi o cantor de Maceió. A beleza que existe, a beleza que não é só mim. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Gente, olha, mais um recado para o Caio Caio, seu nome é Wi-Fi? Porque estou sentindo a conexão 61, 63, 65 Nós estamos trazendo coisas boas aqui para a Ilha Estamos sendo referência mundial em muitas coisas E é isso que a gente tem que mostrar aqui Nós temos as coisas ruins também Como todo país tem Mas que nós temos as coisas boas E é isso que a gente veio aqui E mostrar que a nossa parte melhor também Traz muito mais visibilidade do que a parte ruim A CIDADE NO BRASIL Imagina Deixa eu cantar também Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal